Vamos ver quem realmente tá ligado no mundo animal. Qual que é o cachorro mais alto do mundo? Também um dos personagens mais famosos dos cartoons. E o cachorro conhecido por afastar os fantasmas das casas das pessoas. É isso mesmo, pensa aí que depois da vinheta você vai descobrir todos esses detalhes. Fala família! Luiz do Cunária! E pessoal, hoje é dia de falar dele. Acertou? Mandou nos comentários? Será que você sabe mesmo? Se você sabe mesmo, manda no comentário pra mim qual que é o nome dessa raça que a gente vai falar hoje. Lógico, você já sabe, né? Já tá na thumb, já tá no título. Paciência! Vamos ver se você tava ligadão mesmo, se você sabia desses detalhes. Deixa o seu like, também se inscreve no canal, acione o sininho de notificações e me siga em todas as redes sociais. E se você é apaixonado pelo dog alemão, esse vídeo é pra você, tá certo? Um dos cães mais legais de se trabalhar, de ter um bom resultado, de manter ele muito bem educado dentro das casas das pessoas. E acreditem, um dos poucos dog alemão que eu já treinei morava dentro de um apartamento. Você acredita? Então acredite. Então dá pra ter um cachorro gigantesco dentro de uma casa, Luiz? Dá. Dá pra ter um cachorro gigantesco dentro de um apartamento, Luiz? Também dá. É só você treinar, deixar ele muito bem educado, muito bem equilibrado, que tudo vai dar certo pra você e pra ele. Fechou? Então é isso daí. O cachorro mais famoso dos cartoons aí, nosso querido Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bee-Doo. Né? Que a gente vai fazer um vídeo sobre ele também, exclusivo aqui no canal. É ele. É o dog alemão. Também é o cachorro conhecido por afastar os fantasmas das casas, das residências das pessoas lá antigamente. Também é ele, o Grand Danny. E também o cachorro mais alto do mundo. E apesar dele ser conhecido como Great Dane no inglês, né? De que é o grande dinamarquês, não tem nada a ver com Dinamarca essa raça, né? Então você pode ficar perplexo aí na sua cara até de saber que não tem nada a ver com a Dinamarca. Mas sim, é um cachorro da família dos Mastiffes e também é originário lá da Alemanha. Então não tem nada a ver com Dinamarca essa história. A origem histórica dessa raça é datada ali por volta do século V, onde tribos asiáticas trouxeram os grandes dinamarqueses, ou seja, né? No caso ainda, né? Eram os cães da raça da família dos Mastiffes e levaram até a Alemanha. E aí sim, começou toda a sessão de cruzamentos e seleção e tudo pra virar uma raça e por aí vai. Que vocês já sabem, eu já falei muito sobre isso em outros vídeos aqui do canal sobre raças. E aí sim, surgiu o grande dinamarquês, o Grand Danny, que Dinamarquês não tem nada, que sim, é o dog alemão, tá? Só que uma coisa que é muito importante saber sobre a história dessa raça também, que já existiam relatos desde os egípcios, também já passando pela Roma. E temos aí mais uma raça ótima pra trabalho. Pra quem gosta de cachorro de trabalho, essa daí é um ótimo exemplar. O dog alemão é um ótimo exemplar. Esse cachorro que foi desenvolvido principalmente pra caçar grandes presas, ou seja, urso, javali, né? Grandes predadores por aí e ele consegue aguentar o baque muito bem. E também um ótimo protetor de aldeias e cidades, né? A raça hoje, do jeito que a gente conhece, que ela tá datada como o dog alemão, ela tá aí sendo formada há mais ou menos 400 anos. Mas já tem esses relatos aí que eu já falei desde a época dos egípcios. Hoje ele é um ótimo cão de companhia, mas também não deixa de ser um exímio trabalhador. Um cão de trabalho top. E aproximadamente 100 anos, todo o drive, todo aquele instinto da raça de ser um bom caçador, de ser um bom protetor de aldeias e até mesmo sendo utilizado como canhas de guerra em alguns momentos históricos aí da sua vida, tem sido tirado da raça. Porque eles querem cada vez mais um cachorro de companhia mesmo. Então os grandes criadores mesmo e até os certificadores de raças pelo mundo querem um cachorro muito mais de companhia, muito mais próximo, muito mais pet, né? Então toda essa herança, todo esse drive, toda essa bagagem de caça, de guerra, de proteção, tem sido cada vez mais tiradinha aí da raça e tem sido cada vez mais um pet legal de ter em casa. Bacanão, um botão gigante e que gosta de carinho. E uma das características mais notáveis nessa raça hoje, também que fez um dos cartoons mais famosos do seu cachorrinho aí, que é o grande Scooby-Doo, Scooby-Doo-Boo, né? Quem não conhece, ser também muito carismático, muito famoso, é o seu estilo muito relaxadão, quietão no canto, gosta de ficar no sofá ganhando carinho e comendo muito, né? E também, um detalhe bem legal, o Scooby-Doo não é um caçador de fantasmas, não é? No desenhozinho lá, ele não é um cachorro que gosta de ir pra cima lá, de tudo que seja de mal, né? E aí descobre os mistérios. Isso aí também é atribuído desde a época medieval, que fez com que a raça fosse conhecida por ter poderes místicos em afastar, em banir maus elementos espirituosos aí, fantasmas das casas das pessoas. Então quem estava sendo amaldiçoado por algum motivo, adquiria um Grand Dane, adquiria um dogue alemão e se livrava daquelas maldições todas, tá? E também fez com que o desenho ficasse famoso por isso. Um cachorro que era muito relaxadão, até mesmo medroso, caçando fantasmas por aí. Vamos falar um pouquinho das características físicas e anatômicas dessa raça, que não tem muito segredo. Se você já viu um dogue alemão, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ele é realmente gigantesco. Ossos largos, muita musculatura, patas do tamanho da mão de um homem. Tranquilamente, você consegue colocar aí a patinha dele na sua mão com toda facilidade. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, a raça é conhecida por ser a raça mais alta do mundo por conta de um indivíduozinho chamado Zeus que possuía nada mais, nada menos do que um metro e vinte de cernelha. Ou seja, a altura onde se encontram as escápulas ali. Um cachorro realmente muito grande. Mas um detalhe também muito bacana. Em média, a raça mais alta do mundo é o Irish Wolf Round. Um cachorro muito bonito também. Eu tive o prazer de conhecer em uma feira muito bacana na Itália. Só que, por conta desse grande Zeus aí, ele não é reconhecido como a raça mais alta, e sim o Grandene. Então, esse é um detalhe muito bacana pra você guardar pra você. E o peso também. Temos que falar sobre isso, né? Tendo fêmeas chegando a quase 60 quilos e machos passando 90. Então também, além de muito grande, é um cachorro pesadaço. Muito forte. Você consegue ver aquela massa de carne múscula ali muito fácil. E um ponto muito bacana também da gente falar é que, apesar dele ser muito grande, muito pernudo, muito forte, ele tende a não ser tão desengonçado como outras raças por aí, né? Ele tem uma pisada firme, se estabelece bem no chão, tem uma tranquilidade em ficar ereto, até mesmo sentado. Mas isso também vai variar muito do tipo de treino que você vai fornecer pra ele. Se você fortalecer cada vez mais essa musculatura, ele vai ser, sim, um cachorro bem rígido. Só que se você for deixando ele ser letárgico, muito encostado no sofá, sem muita atividade física e mental, ele vai tender, sim, a ser um pouco mais desajeitado. Podendo até se machucar. Olha só, né? Igual a gente chutando a quina da cama, machuca o pé, o dedo, ele é a mesma coisa. Pode machucar patas, ombro, quadril, só por ser tão desajeitadão. Então, muito cuidado com isso. Muito exercício de qualidade pro seu great daddy. Podendo analisar também a parte do crânio desse cachorro, é uma coisa, assim, grande. Você já percebeu, né? Tudo é grande. Mas um detalhe bacana também é que o topo do seu crânio, ou seja, onde seria mais ou menos a nossa sobrancelha dele, tá quase paralelo, mesma linha ali do queixo. Então, pra você ver o tanto que o crânio dele é desenvolvido pra frente, o olhão bem pra frente, bem ereto ali, e junto quase com o queixo. Então, você imagina que olhando de lado, pra colocar uma fotinho na tela, vocês vão perceber aí que a sobrancelha tá quase mesmo nível do queixo. Muito forte. E existem também seis diferentes cores de pelagem pra essa raça. Desde o azul, é isso mesmo, o cachorro que tende a ter uma aparência um pouco mais azul, o preto, o preto e branco, o arlequim, o malhado, e também o creme. São seis pelagens que ficam muito lindas. E também, se você cruza entre eles, podem nascer animais que tendem pra uma cor, junto com outra, fica uma coisa maravilhosa. Eu, particularmente, gosto muito do arlequim, que é o preto e o branco, como se fosse aquela vaquinha holandesa. Não é o preto e o branco dele com a capa preta e o peitão branco. Não, é meio que uma bola de cada cor ali, fazendo um sorvetinho de floco, sabe? E como eu disse no comecinho do vídeo, não tem problema nenhum o lugar onde você vai ter o seu dogue alemão. Você vai ser numa casa, numa fazenda, num apartamento, sendo que ele vai precisar de muito o quê? Exercício físico e mental de qualidade. Tá? Então você pode, sim, ter um Gordene no seu apartamento, seja de 50, 60 metros quadrados, lembrando sempre que ele vai precisar ter um bom espaço pra dormir, se alongar, né? Se preparar pra um bom exercício, e tá tudo em ordem. Também falando um pouco sobre o treino, né? Adestramento. São ótimos animais pra aprender coisas boas. Se você treinar desde o comecinho da vida deles, eles vão ser ótimos companheiros e vão te acompanhar praticamente em qualquer lugar. São muito sociáveis, brincalhões. Tem que lembrar que ele é muito poderoso, então se você perder a mão do seu cachorro, se você não treinar ele direito, pode sim ter dores de cabeça gigantescas, também proporcional ao seu tamanho e peso. Só que se você treinar bonitinho, se você contratar um adestrador desde o comecinho da vida dele, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, vai ser um puta de um parceiro na sua casa, no seu apartamento, na sua chaca, na sua fazenda. E a parte do grooming, ou seja, o banho e a tosa também é simples demais. Lembrando que é um cachorro que tem o pelo curto. E como já disse bastante aqui também no Por Dentro da Raça, nesse canal, quanto menor o pelo, maior a queda e vice-versa. Então fique sempre atento em poder rasquear o seu animal, tirar os pelos mortos, massagear bastante a pele do seu pet também e dar uma alimentação de qualidade. E assim você evita bastante a queda de pelo, tá? E também banhos, pode dar com uma certa frequência, uma vez por semana tá ótimo, lembrando sempre de enxugar muito bem, tá bom? Infelizmente, essa é a raça que apresenta muito problema de saúde e que também apresenta a menor expectativa de vida entre os cães. Você já deve ter ouvido isso. Quanto maior a raça também, menor a expectativa de vida. Isso tende muito mais pra algumas raças, outro pouco menos pra outras. Mas na grande maioria, sim. E ele tem a expectativa de vida de aproximadamente 7 a 8 anos de vida. É muito pouquinho. Se for parar pra pensar, tem raças que chegam quase a 20, não é mesmo? E também tem um problema seríssimo nessa raça. Se a gente for parar pra ver esse cachorro, ele muito parece com um cavalo, certo? Muito forte, muito pesado, gosta de correr. E um grande problema que a gente tem nos cavalos é a questão das cólicas intestinais. Mesma coisa vai acontecer com o nosso Grandanny. Infelizmente. Isso pode acontecer em dois diferentes tipos de atividade. Se você tem um cachorro que tem muito aquele negócio de querer correr, brincar e tudo mais, se ele está com o estômago cheio, você está propenso a ter um problema de cólica. O intestino pode pressionar de certa forma e depois expandir de certa forma, que vai fazer com que ele sofra muito. E isso ao longo do tempo pode causar problemas maiores. E também, se ele estiver com o estômago vazio, se ele vai fazer alguma caminhada, alguma brincadeira, correr pra cima e pra baixo, ele pode fazer a torção do estômago, fazendo com que a dor, meu caro, seja gigantesca. Imagina você pegar seu estômago e fazer assim, ó. É uma dor do caramba. E aí você tem que fazer cirurgia e por aí vai. Então, esse é um dos grandes problemas de saúde dessa raça. Muito cuidado também com a nossa querida displasia coxo femoral. Cachorro grande, pesadão, de trabalho. Grande parte deles tem esse problema. Então, é sempre legal também consultar um veterinário com uma certa frequência, ver se está tudo bem com a parte do coxal do seu pet. Pra analisar se não está havendo um desgaste excessivo do fêmur ou até mesmo da cabeça ali do fêmur em relação ao coxal, que tudo isso aí pode causar e acelerar ainda mais o problema de displasia também, tá? Então, muito cuidado com essa raça. É muito problema de saúde. Expectativa de vida baixa. Cachorro pesadão, que tropeça em qualquer lugar, pode se machucar, pode se quebrar inteiro. Sinal de alerta. E em relação às famílias que tem o Gray Danny, é muito bacana. Tenho certeza que você que tem, que está assistindo esse vídeo, ou que está pensando em pegar um, você vai se apaixonar ou você já é apaixonado, só que também muito cuidado. Dois lados. Uma, em não machucar esse cachorro por besteira e também não ser machucado por esse cachorro por besteira. Lembrando que eles vão ter um crescimento muito cavalar. Eu chamo isso de crescimento cavalar mesmo. Em uma semana ele tem 10 quilos, em duas ele vai ter praticamente o dobro e por aí vai. Só um exemplo, tá, pessoal? Bem assim acontece. Mas o crescimento dele é muito rápido, tanto em tamanho quanto em peso. E numa brincadeirinha, que aconteceu uma semana atrás, talvez não saia tão legal na próxima semana, porque ele está mais forte, mais pesado. E um outro cuidado também que é muito importante é que como ele é um crescimento do cavalar, quando ele chega na sua casa ele é pequenininho, quase não sobe nas coisas, mas depois de seis meses ele já está maior do que uma mesa praticamente. E ele consegue sumir na mesa tranquilamente. Então também muito sinal de alerta pra isso. E uma coisa que é muito comum da gente ver e analisar, pessoas que colocam os filhos montados nos seus dogues alemão e no Gordene também, e que acabam machucando esse cachorro precocemente. Você já deve ter visto a foto de uma criancinha em cima de um dogue alemão, como se ele fosse um cavalo. Ele não foi preparado pra aquilo, ele não está pronto pra aquilo. Se você faz isso com uma certa frequência, você vai danificar a coluna do seu pet. Então, muito cuidado, não faça isso. Lembra que ele é um cachorrinho. Um cavalo pra conseguir suportar um homem, né? Ele tem toda a musculatura das suas costas, das patas, tudo muito bem desenvolvido. E também já foi selecionado vários e vários anos pra isso. Então, ó, muita alerta. Fechou? E pessoal, não tem segredo. Essa raça é ótima, eu admiro, gosto muito. Os poucos que eu já consegui trabalhar também, eu gostei demais, tiveram um resultado muito bacana. E eu fico aí pra vocês. Deixem nos comentários o que você achou da raça, você que tem, como que é o dia a dia com ela, o que você gostou de complementar esse vídeo também. E é claro, se inscreva no canal se você gostou, deixe um like, aciona o sininho de notificações pra ficar por aí de tudo que eu posto e me siga pelas redes sociais. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. E é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau!